E aí, Comunidade Gamer, tudo certo com vocês? Beleza, então. Bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Pro Evolution Soccer 2016, continuando aí o MyClub. E bom, gente, vamos aí para a escalação do primeiro jogo, que é Neuer, Carvajal, Thiago Silva, Bielano e Dinhê, Ferrati, Caballé, Neymar, Messi e El-Charal, Irumei de Camp, Irotaque, Isolados, Latam e Ibrahimovic. Esse é o nosso time para jogar o primeiro jogo do dia, que é contra o meu adversário, que utiliza o uniforme do Boca Juniors. Então vamos aí dar segmento aí, tentando, de qualquer forma ou de outra, tentar subir de divisão. E aí vem o meu adversário no ataque com o Zaha. Zaha está com ela na ponta, Carvajal na marcação e fez o cruzamento, o Kaku tentou bater, Thiago Silva travou e mandou ela para longe. E aí agora é a nossa vez, primeiro ataque nosso no vídeo. Vamos lá, passe no fundo para o Lionel Messi, linda bola. Messi está dentro da área já, tentou bater direto e aí defendeu o Gordano Leal. Aí um dos goleiros da Nova Safra, aliás, a Nova Safra de goleiros italianos. Tá que tá, viu gente. E aí vamos lá para o ataque de novo. Ibrahimovic cortou, sofreu a falta ali. Juizão deu vantagem, Messi recebeu, rolou para trás para o Ibrahimovic de novo. Abriu com o Neymar, Neymar dominou, fez o cruzamento de 3D, lindo passe para o Xaraui. E a defesa do Leal, bela chegada aí do MUMFC. E a gente segue no ataque com o Carvajal, faz o cruzamento, cortou o Zagramba, bateu no Messi. O Ibrahimovic estava sobrando, o Ibrahimovic tentou cabecear a Leal e salvou. Groscois jogou lá para longe, quase, quase, o gol está amadurecendo. Vamos lá, Ibrahimovic dominou, rolou para trás para o Verratti, com o Messi agora. Messi fez o levantamento, o Ibrahimovic de voleio! E ela foi para fora, ou foi uma bicicleta, meia bicicleta, não sei. Mas aí o Juizão marcava impedimento do Ibrahimovic, mas lindo ataque aí do nosso time. Bela chegada que nós tivemos aí nesse jogo. E aí o primeiro tempo vai caminhando para o final. O meu adversário vem tocar na bola com o D'Alessandro, procura alguém. Messi marca de perto, D'Alessandro procura, faz o passe longo. E aí o Juizão aproveita para encerrar a primeira etapa final do primeiro tempo. Primeiro tempo movimentado, mas sem gols. O jogo até agora está 0x0, a gente começou dormindo um pouquinho, com o meu adversário começando no ataque. Mas depois a gente acordou, o time se impôs no campo. E por enquanto o resultado é de 0x0, até que não é o resultado justo pelo que nós fizemos no primeiro tempo. Talvez no segundo tempo a gente consiga resultar em essa nossa pressão em gols. Então vamos lá para a segunda etapa. Dinheiro está, na verdade, substituição. Antes do Dinheiro pegar a bola ali, teve uma substituição. Saiu o D'Alessandro, ele tol o Diara. E no nosso time sai o Messi para a entrada do Fabian Delphi. Também é uma mudança, mudança que eu tenho que insistir em fazer, que eu tenho que tirar o Messi. Vai entender, né? Vamos lá, vamos para o ataque. Delphi com o Ibrahimovic. Ele segura, levou a trombada, conseguiu rolar para o Verratti de novo. Neymar está com ela agora. Bem levando, rolou para o Verratti, levou para o Neymar. Na tabelinha, Ibrahimovic cortou o linho da finta, rolou para o Verratti, está na cara do gol e bateu. E está lá. Gol! Do UFC é de Marco Verratti, o italiano que joga lá na equipe do Paris Saint-Germain. Linda jogada ofensiva. A Ibrahimovic deixou o Verratti na cara do gol. Foi uma bela troca de passos. Aí sobrou com o Ibra. O Ibra limpou o zagueirão, veio dois na marcação. Ele rolou para o Verratti, que chegou como uma surpresa. E aí ele beijando do lado errado do escudo. Mas pelo menos fez o gol. 1 a 0 para o UFC. E aí você vê a substituição. Essa é uma substituição já de praxe. Sai o El-Sharal e entra o Holscher. Nesse lado direito do ataque, aí os dois praticamente revezam. E por enquanto, ótimo resultado. 1 a 0. Gol importantíssimo. Resultado positivo sempre é bom. Mas vamos lá. Tem que marcar agora, porque tem bastante jogo ainda. Lá vai o Lukaku. Faz o lançamento. A bola é perigosa. Zaha dominou. Tentou bater. Thiago Silva travou. E Neuer fica com ela, evitando a bola saindo para escanteio. E aí tem essa jogada no contra-ataque. Só que ela volta direto no Pepe aqui. E aí vem mais um adversário. Marcelo rolou no fundo com o Zaha. Thiago Silva na marcação. Zaha rolou para o Lukaku. Caballeta na perseguição. Lukaku escapou do primeiro. Está indo dar. Tentou rolar. Belão conseguiu a travada e mandou para frente. O jogo está acabando. Ibra abriu com o Neymar. Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho para matar a partida. Neymar faz o lançamento. Linda a bola. Ibra conseguiu dominar. Ele bateu. Ele estava um pouco desequilibrado. Acabou jogando para fora. E aí o Juizão aproveitou para encerrar a parada. Final de papo. Vitória. Vitória importante. O adversário. Olha só. Tinha Gareth Bale. Era um adversário enjoado. Um adversário forte. E esse 1x0 foi importante. Foi resultado conquistado ali. Com um trabalho ofensivo muito bom. É assim que a gente quer ver a nossa equipe aí nos próximos jogos. E aí você vai vendo as notas do time. O Ferrati foi o principal jogador por conta do gol que fez. O Ibrahimovic também jogou muito bem. Acho que ele foi moralmente para nós o melhor jogador da partida. E aí para o segundo jogo. Nós fomos de Manuel Neuer. Carvajal, Thiago Silva, Bielan e Dinhê. No meio de campo. Ferrati, Keisei, Duque e Itachi. Está fazendo a sua estreia. Neymar, Messi e Elxaray. No ataque, Zlatan e Ibrahimovic. Esse é o nosso time aí para jogar o segundo jogo do dia. Contra o meu adversário. Que utiliza o uniforme do glorioso. O Botafogo. Grande time do Rio de Janeiro aí. Que está precisando voltar aí a elite do futebol. E aí vamos lá. Vamos para o ataque com o Neymar. Neymar vem trazendo ela. O dedo na marcação. Neymar rolou atrás por Dinhê. Dinhê pensa. Volta com o Neymar. Neymar tem calma. Rolou para o Messi. Messi rolou para o Ibra. Ibra está com ela. Escapou. Tocou para o Messi. Messi fez uma gracia. Rolou para o Ibra. E para dentro da área. Ele bateu. E está lá. Gol! Do limão UFC. É Zlatan Ibrahimović. O sueco matador faz o seu primeiro gol do vídeo. Numa linda troca de passos ali com o Lionel Messi. A torcida comemora. Todo mundo ali festeja. Gol importante. Já gol logo no começo já para não dar muita chance para o adversário. E aí uma bela finalização de perna esquerda. 1 a 0. Zlatan Ibrahimović comemora bastante. Mais um gol para a galeria do nosso craque. Nosso principal jogador da equipe. Sem dúvida nenhuma. E aí vem o meu adversário. Só que a gente precisa marcar. Álvaro. Levando ela. Rolou lindo passo. Banega. Tem oportunidade boa. Thiago Silva. Banega escapou. Thiago Silva. Vem trazendo para o Banega. Ele bateu. E a resposta é imediata. Gol do meu adversário. Ever Banega. Uma resposta imediata. Rápida. Sem qualquer chance. Na verdade nós tivemos até chance ali. Mais uma bela jogada ofensiva do meu adversário. Escapou ali dos nossos dois zagueiros. E conseguiu jogar ali para empatar a partida. 1 a 1. Agora o placar. O jogo tem só 10 minutos. E bastante movimentação. Então a partida promete. Vamos lá. Vamos marcar. Aí meu adversário está com ela. Alaba. Vai ali. Toca o Marcelo. Recebe de volta. Tem calma. Alaba. Ele inverteu a virada de jogo. O Lodeiro. O Neymar brigou por ela. Ganhou. Rolou para o Ibra. Lindo a bola. Está na cara do gol. E está lá. Gol. Ibrahimovic. O dedo. No UFC. É Zlatan Ibrahimovic. De novo. Linda jogada ali. Uma marcação perfeita ali. Porque o meu adversário vem saindo jogando com a bola. Aí na partida de jogo. O Neymar conseguiu antecipar o Lodeiro. E aí já serviu. Ibra que estava na cara do gol. Aí o goleirão não tinha nenhuma chance. 2 a 1 agora para o UFC. O placar. O time está jogando muito bem. Voltamos à vantagem. E aí vem o meu adversário. Já no finalzinho do primeiro tempo. Com o Álvaro. Dinheiro aperta. E consegue recuperar. Verratti. Ficou com ela. Rolou para o Seduca e Itá. Tocou para o Messi. Messi com o Neymar. O Neymar tem calma. Vem trazendo. Rolou com o Messi. De letra para o Ibraimovic. Abriu agora com o Charal. E lindo. Passa de três dedos no fundo para o Neymar. Só que ela acabou sendo muito forte. E aí o Juizão aproveitou para encerrar a primeira etapa. Final do primeiro tempo. 2 a 1 ao placar. O jogo não está fácil. O jogo está complicado. A gente conseguiu fazer um gol no começo. Depois a gente tomou um gol logo em seguida. E depois uma saída errada do nosso adversário. Aí nós conseguimos fazer o segundo gol. Faz um jogo muito truncado. De pouquíssimas oportunidades. Basicamente foram só os gols mesmo até agora. E vamos para o segundo tempo. Com a vantagem. Mas a vantagem pequena no placar. E aí meu adversário vai tentando descontar. E tentando conseguir um empate. Com o Lodeiro. Rolou ali. Com o Zabaleta. Álvaro jogou no fundo para o Lodeiro. O Lodeiro brecou. Tem calma. Está na marcação do Dinheiro. Dinheiro recuperou. Linda a recuperação do francês. Vamos lá. Contra-ataque agora. Lionel Messi está com ela. Espero o pessoal se movimentar. Vem trazendo. Rolou com o Neymar. O Neymar também tem calma. Tocou para o Messi. O Messi mais atrás com o Verratti. É o Xaraui. Linda a tabelinha ali com o Messi. Recebeu de volta. É o Xaraui fez o lançamento. Ele dá bola para o Neymar. O Neymar dominou. Ele bateu. E está lá. Gol. É do Mundo FC. Neymar. Linda a resposta. Lindo o contra-ataque. Que passe do Xaraui ali. Que vai comemorar com o Neymar. Realmente uma bola na medida do faraó italiano ali. Para o craque brasileiro não perdoar. E a torcida comemorar. E fazer o terceiro gol desse jogo. Dificílimo. Veja de novo. Passe maravilhoso ali. Uma bola até que ficou meio na dividida. Mas aí o Neymar conseguiu. Usando a sua força aí. Finalizou de pé na direita. Sem chance de defesa para o goleirão de novo. 3 a 1 agora o placar. Ótimo placar. Favorável demais. É isso que a gente queria. Nesse jogo. E aí vai rolando substituição do nosso time. Vai saindo o Messi. Vai entrando o Valdívia. Já que ele tira toda hora o Messi. Eu vou deixar o meio o Valdívia. Ou o da Alessandro no banco. Porque ele sempre tira o Messi. Vai entender. E aí a gente veio para o ataque. Eita. Tocou com o El Charawey. El Charawey tem calma. Rolou com o Carvajal. Carvajal com o Ibrahimovic. Tentou fazer o passo no meio. Curtou ali a zaga. A bola sobrou com o Verratti. Com o Valdívia. Rolou para o Neymar. Neymar protege. Lindo passo para o Ibrahimovic. Está na cara do gol. Aí fica fácil. Gol. É o truque da cartola. O hat-trick. Para Zlatan Ibrahimovic. Fazer o seu terceiro. O quarto gol. Aí do UFC. O nosso time deslanchou no segundo tempo. Parece que a gente voltou com aquela mesma pegada. E meu adversário. Parece que nosso adversário. Acabou que cochilou. E aí a gente não perdoa. Bola sobra para o craque Zlatan. Ele não tem dó. 4x1 no placar. E aí você vê a mudança tradicional. Sai o Rocher. Já o El Charal entra o Rocher. Linda vitória. 4x1. Resultado que praticamente assegura a nossa vitória nessa partida. E a gente quer mais. Keita. Rolou ali com o Carvajal. Carvajal com o Keita de novo. Keita com o Ibra. Ibra segura. Perdeu a bola. A bola disputada. Agora sai com a Lava Negra. Só que o Keita ganhou. Vamos lá. Rolou para o Neymar. Bateu. E está lá. Gol. É do UFC. Mais um de Neymar Jr. Ele faz o segundo gol dele. O quinto gol do UFC. Realmente o time voltou com tudo para o segundo tempo. Depois uma linda recuperação ali do Siluca e Itá. Que foi uma grata surpresa. Fazendo a sua estreia hoje. Realmente o cara é bom de bola mesmo. Fazendo muita diferença. O jogo vai se caminhando para o final já. 5x1 a placar. E aí o Jusão aproveita para encerrar a parada final de jogo. Vitória. E uma vitória maiúscula aí do UFC. 5x1 em cima do nosso adversário aí. Muita comemoração. Muita comemoração. O Zatante. Mie, Cavarral. Todo mundo ali comemorando essa vitória. Depois dessa atuação impecável realmente da equipe. Foi muito boa. E nos dois jogos de hoje, gente. Nos dois jogos de hoje. A vitória. Tanto a vitória por 0 quanto nessa vitória por 5x1. Nós tivemos que jogar bem. O jogo apesar do placar elástico. Não foi fácil. Principalmente no primeiro tempo. E a nossa situação na tabela é essa. 9 pontos. Até agora 3 jogos de vitória. Metade do caminho já percorrido, gente. Lembra que são 18 pontos que a gente precisa alcançar. Já vencemos os 3 primeiros jogos. Estamos com 9 pontos. Ainda faltam 7 para ser disputados. Vamos tentar estabelecer uma meta. Tentar classificar vencendo todos os jogos. E 6 jogos tentar conseguir a classificação para a 4ª divisão. Seria bem legal, hein? Eu estou confiante. Eu acredito que esse time é capaz sim. O que vocês acham? Vocês acham que é possível? Vamos lá. Vamos com tudo, então. E bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de ter aquela clicada no curtir. Se você é novo, se é muito bem-vindo, se inscreve no nosso canal. Não se esqueça também de compartilhar nossos vídeos para aumentar a nossa família cada vez mais. Pessoal, muito obrigado por tudo. Um abraço. E até mais. Tchau, tchau.